FG Belo não para, estamos aqui no aniversário da Tainá No bairro da festa, olha a loura que eu achei Olha a loura Qual é a palavra pra Tainá? A prova de M.S.T.L. está a melhor do FG Tá gostando da parte Muito, com ela Liberada Porra, sem fala dela Você é o que é sapiã Você é o que é sapiã Tem dedo, tem dedo Você é o que é grosso, né? Fala um pouco do meu negócio Ó, quem segue a ideia de M.S.R. Tem 15% de desconto Do Cílios da Tainá Deixa o arroba, deixa o arroba Arroba Cílios da Tainá É a melhor de M Só que a voz, deixa o arroba Tchau, tchau.